Quem quiser entrar Pois não há melhor que o carocha do amor Fiquem a saber, toda a gente quer, toda a mulher gosta Quem quiser entrar, ponha dedo no ar Quem quiser sair para se divertir É o meu carocha, pois não há melhor que o carocha do amor Fiquem a saber, toda a gente quer, toda a mulher gosta Ai, 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 ai O meu carro de magia, quer de noite, quer de dia Conquista que é lá entrar Ai, 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 ai Tem estófis avutados e tem ar-condicionado Tem tudo para agradar No banco da frente, no banco de trás, parado ou andando, tanto faz No banco da frente, no banco de trás, parado ou andando, tanto faz Quem quiser entrar, ponha dedo no ar Quem quiser sair para se divertir É o meu carocha, pois não há melhor que o carocha do amor Fiquem a saber, toda a gente quer, toda a mulher gosta Quem quiser entrar, ponha dedo no ar Quem quiser sair para se divertir É o meu carocha, pois não há melhor que o carocha do amor Fiquem a saber, toda a gente quer, toda a mulher gosta Ai, 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 ai Parece o Fórmula 1, como ele não há nenhum Meu carro conquistador Ai, 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 ai Para andar nele fazem bicha Não há mulher que resista Ao roncar do seu motor No banco da frente, no banco de trás, parado ou andando, tanto faz No banco da frente, no banco de trás, parado ou andando, tanto faz Garocha 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 Gui, Parado ou andando tanto faz No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando tanto faz No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando tanto faz Quem quiser entrar